Símbolo de sucesso, inovação e diversão, o programa Silvio Santos está completando 60 anos de história e vai exibir uma edição especial amanhã, viu? Ao longo dessas seis décadas, milhões de famílias brasileiras se reuniram aos domingos. Tiveram horas e mais horas de alegria e puderam sorrir e cantar com as atrações do programa de auditório e variedades mais longevo do mundo. O ano? 1963. Era dia 2 de junho, um domingo, que entrou para a história. O desafio era apresentar um programa repleto de variedades, prêmios e brincadeiras. Silvio Santos se superou. Fez tudo isso com leveza, dedicação e talento de sobra. É uma coisa muito genuína, sabe? É do coração. Então eu acho que esse é o segredo. Tendo saúde, como ele fala, todas as outras coisas vêm. E vieram. Em 69, o programa já era considerado um fenômeno em audiência e inovação. O único com produção de mais de 11 horas semanais. É uma referência de entretenimento, de alegria, de comunicação. É uma aula, né? Se assiste o Silvio Santos é uma grande aula e uma grande inspiração. É maravilhoso. Vamos celebrar. Seis décadas de muitas risadas, de muita música. Estás dizendo que eu sou, eu não sou, mas eu digo que tu és, tu dizes que não és. Artistas que participaram na época colecionam inúmeros episódios que viveram ao lado do maior comunicador do Brasil. A primeira vez que me disseram, você vai fazer o Silvio Santos hoje, aí meu Deus. Deu piripiri. Tremedeira. As pessoas começaram a me pilhar, olha, ele briga, ele é sério, ele não sei o que, não era nada daquilo, né? Eu estou revivendo toda a minha história, desde o páreo, o mundo que eu quero descer, porque está todo mundo louco. Quer dizer, é um dia de festa para todos nós. São várias lembranças daqueles que ficam na frente das lentes e atrás delas também. Fernando é um dos câmeras mais antigos. Mantém o foco no Silvio Santos há 42 anos. Você vê como o Silvio Santos sempre foi organizado. Aqui está a hora certa aqui do programa começar, os intervalos entre um programa e o outro, que era a troca de roupa. Nesse dia aqui ele gravou, ó, 16 do 10 de 84, na terça-feira. Um, dois, três, quatro, cinco programas num dia. Era uma máquina, né? Muitos momentos vividos nos últimos 60 anos foram registrados. Cada foto ajuda a contar um pouco dessa trajetória. Lembranças que são guardadas com carinho pelo público e por quem participou dos programas. Alguns proporcionaram encontros e histórias com final feliz. Como a de dona Cleide e seu Valdir, juntos há 55 anos. A primeira vez que se viram foi ali no palco, ao lado de Silvio Santos. Como é que foi aquele encontro? Foi no programa Silvio Santos mesmo, né? Silvio Santos em 1967. Vocês se conheceram? Se conhecemos, isso. E se casamos em 68. Um ano depois? Um ano depois. Onze meses depois a gente se casou. E a família cresceu. Três filhos, seis netos, né? E 55 anos juntos. Se não fosse aquele programa? Não existiria esse amor, né? Neste domingo, para comemorar os 60 anos, o programa será mais do que especial. É muito emocionante, assim. Ele antecede a mim, né? É uma história de amor, um relacionamento muito mais longo do que o que eu mesma tenho com o meu pai. Então, assim, é uma honra estar aqui. Até sonhei, assim. É muita emoção, é muita admiração, é muito orgulho. São sentimentos que são indescritíveis. É uma história muito linda, de muita inspiração e são quantos anos entrando na casa das pessoas. É incrível, é um presente, é um grato presente. A gente poder ter visto como era a televisão antigamente, como é a televisão hoje em dia, como foi feita toda essa evolução. A gente conseguiu participar de tudo isso. Participar da história de um programa que é referência na televisão brasileira. São seis décadas com a missão de unir as famílias. A receita? É a vontade, a disposição, é gostar daquilo que faz e gostar de gente, né? Gostar das pessoas, amar as pessoas. Esse é o DNA do SBT, amar as pessoas. E manter o sucesso daquele que sempre teve brilho, alegria e empatia com o público brasileiro. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.